Olá pessoal, hoje vamos para mais um vídeo de showdown, hoje é terça-feira então vou criar uma nova equipe e eu vou manter aquela tradição de equipes de clima por enquanto. Já criei a Sandstorm e a de Hale que deram razoavelmente bem e vou criar agora uma de Sol. Na verdade eu tentei criar essa equipe antes de gravar o vídeo e ela deu muito trabalho para ser criada, eu queria criar uma equipe 100% de Sol, mas não tem como já que a grande maioria dos pokémons que se aproveitam do Sol são Grass e bem, Grass acabei de descobrir que ele é um tipo horrível, porque ele tem 7 tipos que são resistentes aos golpes do tipo Grass, enquanto ele tem várias fraquezas também. Por isso criei uma equipe meio a meio, vou utilizar a meia equipe de Sol e meia equipe para dar cobertura para essa de Sol. Então vamos lá, vou criar ela aqui novamente, pokémon por pokémon para mostrar a minha linha de raciocínio para criar ela e eu também decidi criar uma equipe PU ao invés de NU, já que eu estava usando apenas o Shiftry como NU, então decidi substituir ele e trazer algum outro pokémon no lugar para deixar ela 100% PU. Ok, então vamos lá, trouxe a Nine Tails como uma das minhas setters de Sunny Day, já que, bom, infelizmente ela não pode usar a habilidade de draw em PU e NU, então vou ter que deixar ela com Flash Fire mesmo e o Sunny Day vai ter que ser ativo manualmente com ela. Por que eu trouxe a Nine Tails? Por ela ter uma velocidade bem boa, então vou utilizar essa vantagem de velocidade para ativar logo o Sunny Day, e mesmo que ela seja derrotada, o que eu duvido muito que ela seja derrotada com um golpe apenas, a não ser que seja super efetivo, ela vai conseguir setar o Sunny Day. Por isso vou colocar a Heat Rock nela, que aumenta a duração do Sunny Day para 8 turnos, Flash Fire para me absorver golpes de fogo e, então vamos lá, Sunny Day. Outro golpe que eu vou colocar para ela é o Flamethrower, porque, para quem não sabe, no sol os golpes de fogo tem 50% a mais de dano, então vai ser bem útil esse Flamethrower. O Solar Beam, que não sei quem não sabe, mas ele carrega o Solar Beam em um turno só se estiver no sol, então ele vai me ser bem útil também. E eu tinha colocado Will-O-Wisp nela, mas acho que eu vou trocar e colocar um Psy-Shock ou um Psy-Kick, assim eu consigo ter uma cobertura melhor com a minha equipe e o Will-O-Wisp só enfraqueceria os pokémons físicos, então acho que ele não vale muito a pena. Vou deixar ela como Special Sweeper, então foco em Speed e foco em Special Attack, e o meu primeiro pokémon dessa equipe está criado. Nature Timmied para ter mais Speed do que o Special Attack e ok. Bom, ok, a Nine Taves está ok, vou criar agora um segundo Sunny Day Setter, este segundo Sunny Day Setter vai ser um pouco mais resistente, então decidi escolher a Vile Plume, ela consegue ter uma resistência relativamente boa por causa do tipo Poison, e vou deixar ela com a habilidade de Chlorophyll mesmo. Bom, agora o item, eu... acho que vou deixar um Black Sludge para ela ficar recuperando a vida no final de todos os turnos, ao invés da Heat Rock que aumentaria a duração do Sol. Então o Sol que a Vile Plume ativar vai ter 5 turnos de duração apenas, e vamos para os Moves dela agora. Bom, o Move da Vile Plume, vou decidir colocar um Synthesis, já que ele aumenta a quantia que é curada se ele estiver no Sol, e isso já vai ser bem útil. Solar Beam, também para causar um dano no adversário. Sludge Bomb, o que vai me dar alguma cobertura para outros tipos, já que, como eu expliquei antes, o Grass tem uma força ofensiva horrível, já que tem 7 tipos que são resistentes a ele, e vou colocar, claro, o Sunny Day que estava faltando nesse set de Moves dela. Então, por enquanto, esses dois Pokémons estão com um foco bem no Sunny Day mesmo, e vou deixar agora os EVs dela, deixa eu lembrar como é que eu coloquei, que acho que é esse mesmo. Um foco em Special Attack e em Speed, e em Speed, já que a habilidade de Chlorophyll dobra a velocidade se ele estiver no Sol, então vou poder spammear Solar Beam contra o adversário, que vai causar um dano legal até. Tá bom, próximo Pokémon, ainda um Pokémon com foco no Sunny Day, e eu pensei bastante, queria usar o Sun Flora, mas não consegui colocar bem ele na minha equipe, queria usar o Bellson também, mas eu fiquei entre usar o Bellson e o Vileplume, e decidi utilizar o Vileplume, e bem, acabei escolhendo utilizar o Cherin. Cherin, acredito que seria a pronúncia correta. E ele tem a habilidade de Flower Gift, que quando ele está no Sol, ele aumenta o ataque e a Special Defense em 50%, o que é uma vantagem bem boa para uma habilidade. Então, vou colocar nele, vou fazer uma build um pouco diferente, vou colocar um Assault Vest, já que com o Assault Vest, ele tem mais 50% de Special Defense, então somado o item e a Blitz, ele tem o dobro de Special Defense, o que vai tornar ele um Pokémon bastante resistente para golpes Special. Ok, então, os golpes do Cherin, como ele ganha vantagem de ataque por causa do Flower Gift, eu decidi colocar ele com foco mais físico mesmo, por isso, trouxe Petal Blizzard, que é um golpe físico, que tem 90 de Power, ele dá mais dano do que o Seed Bomb, então, compensa mais utilizar ele do que o Seed Bomb. Vou colocar também um Weather Ball, que... Cadê? Ok, acho que eu escrevi errado. Bom, um Weather Ball, o Weather Ball altera o tipo de acordo com o clima, no caso do Sol ele vira um golpe de fogo, e o poder de dano dele é dobrado, nesse caso, ele fica com 100. Então, já vai poder causar algum dano contra o adversário, apesar dela não ter foco em Special Attack. Ok, próximo golpe, eu coloquei um Fassade, para o caso dela pegar algum Burn, ou ser afetada até por algum status, então o Fassade já vai me dar um alcance bom de... de opções de ataque no adversário. E o outro golpe dela seria o Return, mas não sei se eu coloco o Return, se bem que a maioria dos golpes dela é golpes de status, que seriam muito bons. A Shereen, pelo que eu estava vendo aqui, ela é um ótimo Pokémon para utilizar em Doubles, ou em Multi, porém, esse não vai ser o foco hoje, então, arrisquei essa Salt Vest mesmo. Bom, acho que eu vou deixar... Bullet Seed, talvez. Não vejo muita utilidade para Bullet Seed, vou deixar um Return mesmo. opa, opa, aí. Bom, vou deixar um Return mesmo por enquanto, e... com os RVs dela, vou deixar esses sugeridos pela Smogon, pela Showdown. Então, tá aí, 248 de HP, 252 de ataque, e 8 de Special Attack. Acho que era este mesmo que eu estava... que eu tinha utilizado na vez passada, então é. Ok, próximo Pokémon, agora já vou trazer alguns Pokémons para me dar coberturas para as fraquezas dos meus Pokémons, então... apesar de que este não vai me dar muita cobertura sim, mas vamos lá, vou trazer um Gigalith, ele é um ótimo Pokémon aqui da PU, ele tem apenas tipo pedra, ele não é pedra ground, como o Golem, por exemplo, então ele não tem fraqueza dupla para Grass e para Water. E... bom, vamos lá, item do Gigalith, vai ser um Leftovers, para ele ficar se recuperando no final de todo o turno, Sturge, é a minha melhor opção, o Gigalith também é um ótimo Pokémon para utilizar em equipes de Sandstorm, acho que talvez eu acrescente ele na minha equipe de Sandstorm outra hora. E, bom, tipos de pedra, vai ter uma boa resistência para o Voador, então isso já vai me dar alguma proteção para o Vaio Plume e para a Chirin, e não lembro se ele resiste a Poison também, se não me engano resiste, não vou abrir aqui agora, senão vai atrapalhar toda a gravação, mas o foco dele vai ser me proteger contra Voadores mesmo. Bom, então vamos lá, as habilidades dele, aliás, os golpes dele serão a Curse, vou tentar uma build um pouco diferente para ele também, a Curse, para quem não sabe, ela aumenta o ataque e a Defense em mais um e diminui a Speed em um, como ele é um Pokémon bastante lerdo, isso não vai fazer muito problema para mim. Então, outro golpe dele, Earthquake, vai causar um bom dano contra os adversários, vou colocar um golpe Stab também, então vou colocar um Fox Slide, não vou colocar o Stoney Edge, porque o Stoney Edge tem uma chance bastante grande de erro e eu não ando com muita sorte ultimamente. Eu não lembro se ele aprende Girobol, aprende, não. Bom, então, já que ele não aprende Girobol, vou colocar um Iron Head mesmo. Ok, Iron Head, e vou deixar ele bulky, vou deixar ele bem resistente, com um foco em defesa física, já que ele é um Pokémon que tem uma defesa física bem alta, e uma dica, sempre que você for colocar os EVs do seu Pokémon, sempre dê preferência para o HP ao invés da Defens e a Special Defens, já que, se eu colocasse todo o EV em Defens, ele teria basicamente a mesma resistência em defesa física do que se eu tivesse colocado em todo HP. Acredito que isso varia um pouco de base status para base status, mas, no geral, é isso. Então, se eu colocar 252 em HP, eu tenho a mesma defesa na Defens e na Special Defens, como se eu tivesse colocado 252 neles. Espero que não tenha ficado muito confusa essa minha explicação, mas é basicamente isso. Apenas coloque na Defens quando você for colocar HP e Defens, aí sim, seu Pokémon vai segurar bem os golpes do tipo escolhido. Bom, então, próximo Pokémon, eu quis pegar agora uma proteção para... O que mesmo? Acho que para Bug. Caramba, estou horrível hoje. Bom, ok, deixa eu colocar o Fearow, ele vai me dar alguma proteção contra alguma coisa e vai conseguir atacar mais alguns adversários também. Ok, que explicação horrível. Bom, então vamos lá, itens do Fearow. Não, não é Sharp Bic, é Razor Claw. Razor Claw aumenta meu Critical em um estágio. Um estágio de Critical é o mesmo que 25% de chance do Critical funcionarem. Então, 25% já é alguma chance, pelo menos. Vou colocar a habilidade de Sniper, que aumenta o dano do golpe crítico. The Damage is multiplied by 1.5, então, o dano crítico é multiplicado em 1.5, ou seja, mais 50% de dano. E os golpes do Fearow agora será Drill Pack, causa um bom dano voador. Drill Run. Drill Run. Ok. Drill Run. vai me dar uma proteção contra pokémons do tipo elétrico. Quick Attack vai ser meu golpe de prioridade, por causa de eu precisar de 1. E como o Quick Attack é normal e o Fearow é normal também, ele pega a Stab do golpe. Então, o dano vai ser 50% maior. E o último golpe dele, vou colocar um Feather Dance. Feather Dance, ele diminui o ataque do adversário em 2, ou seja, basicamente, diminui o ataque do adversário para a metade. E isso vai ser útil, se bem que se o adversário fizer um Switch, ele reseta essa perda. Mas pelo menos eu consigo forçar um Switch do adversário. Os EVs dele, vou colocar os sugeridos mais uma vez, foco em Speed, foco em ataque e o restantezinho ali em Special Defense. E... vamos para o próximo Pokémon. De próximo Pokémon, eu fiquei analisando o que mais que eu poderia utilizar nessa equipe e acreditei que um Pokémon de água poderia me ser útil de alguma maneira, por isso trouxe o Seaking. Até ele vai me ajudar um pouco na proteção contra golpes de gelo, já que vai o Plume Shireen e o Fearon terão fraquezas para gelo. Então, vou pegar o Seaking, já que eu tinha o Seaking, mas meio que abandonei ele. Porém, quero tentar usá-lo novamente, então, deixa eu me arriscar aqui no Showdown primeiro, depois eu ajusto ele lá no 3DS. O Seaking tem aqui as suas três habilidades, Swift Swing, Water Veil e Lighting Rod. Eu vou utilizar a Lighting Rod, que é uma habilidade bem interessante que aumenta o meu Special Attack em um sempre que eu receber golpes elétricos e com isso também deixa o meu Pokémon imune a tipos elétricos, a golpes elétricos. Então, eu vou colocar uma Life Orb nele também para aumentar ainda mais o dano caso eu consiga receber um golpe elétrico e os Moves. Ele tem uma variedade bem legal de Moves Special, então, vou colocar um Psy Bean, vou colocar também um Sino Bean, um Scout, se bem que eu não sei se eu uso o Scout ou o Surf para causar mais dano ainda. Bom, deixa o Scout por enquanto. E vou utilizar também um Ice Bean. Ok, então ele tem uma variedade bem interessante até aqui de Moves, apesar dele, bom, até que ele tem uma resistência bem aceitável, mas não vou pôr... Ok, deixa eu usar essa mesma aqui com foco em HP e Special Attack, então ele deve resistir a alguma coisinha e consegue causar um dano bom contra o adversário. Bom, então essa equipe eu criei meio que na tentativa e erro porque eu queria usar muitos outros pokémons nessa equipe, mas não consegui encaixá-los. A equipe de Sol é uma equipe bem chata de ser criada. A de Chuva é muito mais fácil porque tem o Thunder e o Hurricane que você pode estar colocando na sua equipe. E... acho que só resta testar ela mais uma vez agora, então o Ninetales vai o plume como meus dois setters de Sunny Day, Ninetales meu setter veloz e a vai o plume meu setter resistente, Shireen como meu Special Defense Wall, ele tem... espero que essa Flower Gift dele faça uma boa utilidade, Giga Leaf vai ser meu defensivo físico, também vai me dar alguma proteção contra voadores e contra alguns outros tipos que como eu falei eu não lembro, o Fearow vai ser um dos meus ofensivos físicos, ele tem uma variedade bem boa de golpes, aliás, nem tão boas assim, mas ele tem um Quick Attack de Stab que já pode me ajudar, o Sea King sim tem uma variedade bem boa de golpes e ele vai ser um Special bem importante, espero que ele resista bem aos golpes do adversário e vamos ver se eu consigo encontrar um combate PU, aliás, deixa eu salvar a equipe primeiro antes que ela perca ela, então o time Sol, save, e vamos ver se eu encontro uma batalha PU, já que PU é um pouquinho mais difícil de encontrar aqui no Showdown PU, essa equipe mesmo e vamos lá, se eu não conseguir encontrar uma PU, ok, Avaio Plume é ANU, bom, nesse caso, vamos lá, nesse caso vou tentar uma ANU mesmo, no outro vídeo eu substituo Avaio Plume pela Bellosom, então vamos lá, Look for Battle, encontrei uma batalha contra Nami1234, e ele me trouxe Primplipup, Golurik, Shifter, Rotom Fan, o Hariyama e Granbull, e espero que eu consiga enfrentar bem essa equipe, o Shifter é um Pokémon que tem utilizado, o pessoal tem utilizado bastante ele, e ele tem causado bastante problema para mim, bom, deixa eu ver, acho que eu não vou dar início com o Gigalift, porque se ele começar com o Shifter eu não posso fazer nada contra ele, então vou dar início com o Fearow mesmo, e ele começou com o Primplipup, Primplup, Primplup, ok, acho que eu coloquei uns P's a mais no nome dele, e acredito que esse Pokémon, bom, não vou usar Feather Dance nele, já que ele tem Defiant, quase fiz cagada, e é possível que ele tenha algum golpe de gelo que causaria um bom dano contra o Fearow, posso arriscar um Drillpack, mas não acredito que me seja a melhor opção, posso trazer a Vaillplume para tentar segurar ele também, mas se ele tiver uma Spin, ela também vai sofrer com isso, e ok, acho que essa minha equipe veio bastante falha mesmo, bom, vou atacar ele com o Drillpack mesmo, descobrir o que ele pode fazer, Drillpack em ação, causou pouquíssimo dano contra ele, ele me contraatacou com o Scout, causou um bom dano contra o Fearow, felizmente não causou o Burn, então, vamos lá Vaillplume, se arrisque um pouco nesse campo, Vaillplume em ação, recebeu o Scout, causou pouquíssimo dano contra ela, ele deve ter um golpe de Ice também, porém, não acho que o golpe vai causar muito dano contra a Vaillplume, já que ele não deve ter um Special Base muito alto, então vamos ativar o Sunny Day, ele fez um Switch, trouxe o Shift, ativei o Sunny Day, e posso arriscar um Sludge Bomb contra o City Shift, mas não sei bem o que ele pretende utilizar contra a Vaillplume, um Sludge Bomb vai ser o suficiente para derrubar ele e acho que vou arriscar um Sludge Bomb mesmo, acho que provavelmente vai me usar um Knock Off, o que vai fazer eu perder o meu Black Sludge, ele usou um Sword Dance que foi ótimo para mim agora porque ele vai ser derrotado para o Sludge Bomb e até mais Shift, uma grande ameaça da equipe do adversário a menos para me enfrentar agora, bom, o adversário deve ter ficado muito puto agora com essa perda dele e trouxe o Fan Rotom para enfrentar a Vaillplume, ele provavelmente vai me usar um golpe voador ou será que não? Acho que a Vaillplume segura um golpe voador deste Rotom sem problema nenhum, hum, Electric Flying, acho que vou mandar um Sludge Bomb nele mesmo e descobrir o que ele pode fazer contra mim, eu posso trazer o Shereen, Shereen, vai resistir bem ao golpe dele, é isso mesmo que eu vou fazer, vou trazer o Shereen, descobrir como é que essa Special Defense dele está, ele me atacou com Air Slash, causou 30% apenas de dano contra o Shereen, o que mostrou que ele está bem resistente até, e o adversário pode trazer, acho que ele vai se manter mesmo com o Rotom, já que ele não tem nenhuma troca boa para fazer contra mim, vou usar o Weather Ball para ver quanto eu tiro esse Fan Rotom, já que ele vai ter resistência ao meu Petal Blizzard, ele me usou um Will-O-Wisp que errou, e eu contra-ataquei ele com o Weather Ball que causou bem pouco dano contra ele, e quem diria, acho que o Petal Blizzard não vai valer a pena também, se bem que ele não é Ghost, então o Return vai causar dano contra ele também, então vamos lá, Return em ação, ele tentou um Air Slash que errou o golpe, nem lembrava que o Air Slash tinha chance de errar, mas felizmente devia ter, e o Sol infelizmente acabou, então o Shereen perdeu todos os buffs dele, vou ser forçado a fazer um Switch agora, por isso vou trazer o Gigalith, ele não deve ter muito para enfrentar o Gigalith, a não ser o Will-O-Wisp, que eu lembrei só agora depois do Switch, então isso vai me ser ruim, ou eu posso tentar fazer uma jogada de trazer a Nine Tails para receber o Will-O-Wisp e ganhar o bônus da Flash Fire, o que vai me ser bem útil, acho que é isso mesmo que eu vou fazer, vou trazer a Nine Tails e esperar que ele faça, que ele me jogue um Will-O-Wisp, mas ele não quis se arriscar e utilizar um Volt Switch mesmo, causou algum dano contra a Nine Tails, pro... não, ele trouxe bem para o Pup, pensei que ele ia trazer o Golurk, mas, ok. Posso novamente trazer a Vile Plume para segurar esse Primp-Up, deixa eu ver... acho que é isso mesmo que eu vou fazer, Vile Plume em ação, recebeu o Scout, causou pouquíssimo dano e causou o Burn, bom, isso já é bem ruim para mim, pelo menos o Shift dele já caiu, então, isso está tranquilo para mim agora. vamos lá novamente, Sunny Day vai entrar em ação, infelizmente ela não está com o Hit Rock, então o Sunny Day ainda vai ao Plume e dura bem pouco, mas já ajuda um pouco, pelo menos. Não me está pensando ainda no que fazer, não sabe se arrisca um Ice Beam ou se ele faz um Switch, o Haryama dele não deve ser de Fic-Fest, do contrário, bom, ele trouxe o Haryama, ativei meu Sunny Day e o Haryama deve ter os golpes de punho elemental, então, hum, deixa eu ver se vale a pena eu arriscar a minha Vile Plume já cedo, ele provavelmente vai me bater com um Fake Out, eu devia ter colocado um Rock Helm no Giga ali, pelo menos me protegia dos Fake Out. Ok, deixa eu me arriscar no Solar Beam mesmo, ele deixou eu utilizar o Solar Beam, causou bem pouco dano contra o Haryama, ele me contratou com o Konokó, fez eu perder o meu Black Slade e eu quase fui derrotado pelo Burn. Eu vou utilizar um Sintese agora, se bem que ele deve ter para Iorte, é claro, Bullet Punch com o fim não vai ao Plume. E deixa eu ver aqui, outro Pokémon posso trazer para enfrentá-lo, o Anelita está com Psy-Shock, então vai causar um bom dano contra ele, mas o próprio Fear, mesmo com o Drill Pack, pode bater bem nele, mas se ele trouxer o Rotom, o Rotom vai segurar bem o meu golpe. Neste caso, posso trazer o Seakin para causar um dano com o Psy-Bin, vamos lá, pode ser uma opção, quem sabe, dá certo. Seakin ganha ação, vou arriscar um Psy-Bin, quem sabe eu consigo causar pelo menos um bom dano contra esse Haryama, ele podia me usar um Thunder Punch, eu ficaria muito feliz se ele fizesse isso, mas o ruim do Showdown é que ele mostra quais possíveis habilidades o Pokémon tem, já riscou o Fake Out, por algum motivo, não devia ter outra coisa para fazer, mas não faz sentido ele não ter outra coisa para fazer. Bom, ok. E, como eu ia falando, o Showdown mostra as possíveis habilidades do Pokémon, então normalmente o pessoal dificilmente, na verdade, eles são enganados pela Lighting Rod, enquanto no 3DS é mais fácil enganar todo mundo. Bom, posso arriscar um Scout agora, não sei bem o que vai bater mais, 80, 65, 130, 160, não, 130 também, 120, bom, Psybin mesmo. Ele fez um switch, trouxe o Golurk, recebeu o Psybin, pouquíssimo dano se ele tivesse usado o Scout, teria dado um fim nesse Golurk, mas o Scout pode ser usado agora, ele não tem vantagem na velocidade contra o meu Seaking, tenho quase certeza disso. Vamos ver o que ele vai fazer. E não foi nessa batalha que eu consegui enganar o pessoal com o Lighting Rod do Seaking. E também, depois de eu estar falando disso aqui, dificilmente vou enganar alguém, lá no 3DS. Bom, ele agiu primeiro com o Shadow Ball, Shadow Ball não, Shadow Punch, colocou um fim no meu Seaking. Posso trazer o Fearow? Não. Bom, eu poderia trazer a Nanitez, mas vai ser bem arriscado porque ele pode usar o Earthquake. Eu só tenho o Solar Beam e preciso do Sol para utilizar o Solar Beam. Bom, acho que vai ter que ser o Fearow mesmo. vamos lá, o Fearow em ação. Vou usar um Feather Dance nele e diminuir o ataque em 2, o que vai forçar um Switch. Se bem que é capaz de ele fazer um Switch já logo e trazer o Rotom. Mas vamos descobrir. Ele fez um Switch logo e trouxe o Primplup, que agora teve a redução de ataque, o que não vai fazer muita diferença para ele. bom, acho que vou trazer o Shireen e mesmo sem o Sol ele deve ser o suficiente para derrotar esse Primplup. Ele me atacou com o Scout, causou pouquíssimo dano e causou o Burn. Então, Battle Blizzard já não é uma boa opção para usar contra ele. Vou arriscar um Fassad mesmo, deve causar algum dano pelo menos contra esse Primplup. e vamos lá. Não me pensando ainda no que vai fazer. Vamos lá, companheiro. Se ele trouxer o Golurk para receber o meu Passage, isso vai ser bem ruim. Na verdade, não tem muito motivo para ele trazer o Golurk, já que teria desvantagem de Típoli. Não é possível que eu tivesse previsto isso e ele me deu um Intimidate que reduziu ainda mais o meu ataque e agora causei bem pouco dano contra a Granblue. O Granblue. Ok. Neste caso, eu posso trazer a Nintails para tentar ativar o Sunny Day. Apesar do Shireen não ter mais muito proveito dele agora. Bom, deixa eu arriscar isso mesmo. Nintails em campo. Ele me atacou com o Play Rough. Nintails vai resistir ao Golurk, já que pokémons de fogo resistem a Tipofada. E vamos lá. Sunny Day em ação mais uma vez. Ele usou um Earthquake que colocou um fim na pobre da Nintails. Eu não tenho mais muito o que fazer contra ele. Posso trazer o Fear e novamente utilizar o Feather Dance. Mas se ele trouxer aquele pássaro chato mais uma vez vou ter que utilizar o Drill Pack nele até que o Fear seja derrotado. Pelo menos eu estou eu estou no sol agora e tenho um pouco de resistência para água. Agora, Feather Dance, Drill Pack, Feather Dance, Drill Pack. Vou de Drill Pack mesmo. Ele manteve a Grambu em campo e recebeu meu golpe e me usou um Thunder Wave que paralisou o Fear e me tirou a vantagem na velocidade. E isso é ruim. Vamos tentar um novo Drill Pack. Ele me atacou com o Play Rough. Colocou um fim no Fear. Yeah! This is bad. Bom, Shirin mais uma vez na batalha. Vou ter que utilizar outro Fassade ou até mesmo um Weather Ball dessa vez. Vamos lá, outro Fassade. Causei um bom dano contra o Grambu. Ele me contra-atacou com o Play Rough. Colocou um fim no Shirin e é hora do Gigalief entrar em ação para ser derrotado para um possível Close Combat desse Grambu. Vamos lá, Earthquake. Ele me usou o Earthquake primeiro. Não foi o suficiente para derrotar o Gigalief e eu consegui colocar um fim no Pokémon dele. E mande logo o Pokémon que vai me derrotar. Trouxe o Primplup. Posso... Vou utilizar o Rock Slide já que ele é um Golpe Stab. Mas eu resisti ainda a um Scout, quem diria. Contra-ataquei ele com o Rock Slide. Ai, por causa do Sol. Golpe foi um Critical mas mesmo assim não vai ser o suficiente para derrotá-lo e eu fui derrotado para um novo Scout. Ok. Perdi essa batalha bem fácil até. Bom, na verdade essa equipe era para ser PU. Eu tinha esquecido que o Vioplume é NU e não PU por isso vim fazer a batalha em NU. Deixa eu ver quantos tempos de vídeo. 26 minutos. Dá tempo de fazer mais uma batalha para mim testar. Então é isso mesmo que eu vou fazer. Vamos trocar já, será? Não. Bom, por enquanto vou deixar a Vioplume aí mesmo vou tentar mais uma NU e no próximo vídeo eu coloco a Belloson deixa eu só verificar se a Belloson é mesmo PU também senão vai que ela é NU que eu duvido muito. List. Vou pegar qualquer time aqui só para mim ver. Ok, a Belloson é PU. Então no próximo vídeo vou colocar a Belloson na equipe no lugar da Vioplume mas deixa eu testar mais uma batalha NU dessa vez vai ser contra Capricorn 1000 ele trouxe Suelo, Cradilly Aurorus o Tortera Avalug e Scyther e que equipezinha hein bom então deixa eu ver como é que eu posso começar essa batalha Nine Tails não é uma boa uma boa opção Vai o Plume Shireen Feral Seaking vamos lá Começa a batalha ele trouxe Suelo como seu primeiro Pokémon provavelmente um Suelo físico já que a grande maioria do pessoal utiliza Suelo físico deixa eu arriscar um Feather Dance embora ele vai utilizar um Provável Protect agora se bem que se ele for Special eu desperdicei esse Feather Dance não ele me atacou com o Aerial Ace o que foi uma jogada bem boba da parte dele porque agora foi afetado pelo Feather Dance e teve o ataque reduzido para metade então tem um Drill Pack gratuito para utilizar contra ele ou eu posso arriscar um Drill Run prevendo que ele vai fazer uma entrada com Auroros ou até mesmo o Avalug e acho que é isso mesmo que eu vou fazer vou arriscar um Drill Run ele se manteve e utilizou um Fassade o que não era para ele ter feito e ok Fearon você não vai durar muita coisa mais vou atacar ele com Kick Attack agora sim é possível que ele passe o Switch já que é sempre assim eu prevejo o Switch ele faz no próximo turno mas não trocou dessa vez o Kick Attack causou bem pouco dano contra o Solo fez ele utilizou um U-Turn agora para trocar o Pokémon e vamos ver o que ele fará dessa vez acho que ele vai trazer o Pokémon bom se bem que acho que ele não vai trazer o Stealth Rock Scepter dele bom é possível que tenha trazido trouxe o Avalug para a luta posso arriscar a Nannitails agora ou até mesmo o Gigalith acho que é mais seguro bom vou trazer a Nannitails mesmo esse Avalug provavelmente tem um Warpquake que vai causar um grande dano contra a Nannitails ele tem também Sturge então não sei se eu ativo o C&D antes de atacar ele ou se eu ataco logo acho que vou atacar logo vamos ver o que ele vai fazer lembre-me trouxe em ação não foi um Critical e só causou a Kill do Dano ele deve estar equipado com Assault Vest para resistir tão bem assim ao golpe ele me contra-atacou com um Blizzard causou pouquíssimo golpe pouquíssimo dano contra a Nannitails vou utilizar um Sunny Day agora para ativar o Sol do meu campo então já que ele opa já que ele não tem muito o que utilizar contra mim ele trouxe a Tortera para a batalha posso utilizar um Flamethrower ou um Solar Beam contra a Tortera mas a Nannitails não seguraria o contra-ataque dela por este detalhe por este detalhe eu não tenho outro Pokémon para trazer para me proteger dela o Fearow era a minha única proteção aliás imunidade contra a Terra mas eu posso trazer Shireen para receber o golpe de Ground dela e contra-atacá-la com um Petal Blizzard talvez ou até mesmo o Weather Ball ok bom vamos lá Shireen é você mesmo que vai vir agora ele me contra-atacou com o Airquake que o Shireen conseguiu resistir bem até o golpe posso contra-atacá-lo com o Petal Blizzard vai causar dano neutro mas Tortera deve ter uma defesa considerável vamos lá Petal Blizzard mesmo deixa eu ver o que o adversário vai fazer manteve-se em campo recebeu o Petal Blizzard me contra-atacou com Rock Slide que usou um bom dano contra o Shireen e definitivamente vou precisar ajustar também essa equipe porque ela não ficou legal vou arriscar o Weather Ball só para ver o quanto de dano que eu consigo causar com ela e causou mais dano do que o Petal Blizzard Crunch agora contra o Shireen quase me derrotou e eu posso utilizar um novo Weather Ball e finalizar de vez essa Tortera e é isso mesmo que eu vou fazer ele tinha uma fraqueza absurda para fogo também então a equipe do adversário não é uma equipe bem ajustada não se bem que a Crudy recebe dano neutro apenas esses 3 pokémons aqui de baixo tem fraqueza para fogo que coisa não o Weather Ball contra o Swellow quase derrotou ele e o Toxic finalizou a derrota ele deve ter previsto que eu usaria um golpe de grama o que não faria sentido nenhum já que a grande maioria dos pokémons dele recebem um pouquíssimo dano para grama e ele trouxe agora o Scyther para enfrentar posso arriscar um novo Weather Ball embora eu acho que não vou ter oportunidade de utilizar ele mas vamos lá e o Turn contra o Shereen derrotou ele e vamos ver qual outro pokémon que o Capricorn vai trazer para a batalha ele trouxe a Crudy que é um pokémon bem resistente então posso trazer o Gigalith e mandar alguns Iron Heads nela se bem que ele não vai resistir muito bem aos golpes se a King não acho que seja uma boa opção na NTS pode ser uma boa opção vai o Plume vamos trazer vai o Plume mesmo e mandar um Solar Beam contra essa Crudy deve causar um dano bem considerável contra ela Solar Beam ou Zled Bomb Zled Bomb não lembro se dá super efetivo contra a Pedra aliás dá Neutro contra a Pedra vou usar o Solar Beam mesmo e descobrir o quanto de dano que eu consigo causar com o Solar Beam Capricorn pensando na sua ação Solar Beam em ação contra a Crudy causou 33% apenas de dano ela me contraatacou com o Consciento Power causou bem pouco dano contra a Vaio Plume também e deixa eu arriscar um Zled Bomb agora causou 26% não causou super efetivo então Pedra tem sim alguma resistência aliás tem sim tem sim resistência para Poison até eu me perdi agora na minha linha de raciocínio e eu tenho a vantagem na velocidade então o novo Solar Beam deve ser aliás não vou usar o Solar Beam agora que acabou o Sol o Zled Bomb havia causado 26% de dano então não vai ser o suficiente para derrotar a Crudy aliás o Poison vai levar ela mas eu vou perder a Vaio Plume no processo é uma boa ideia eu perder essa Vaio Plume ele tem o Scyther Torterra ele tem 2 pokémons de gelo então tchau Vaio Plume isso não é muito útil mas mas ele fez um Switch trouxe a Auroros para campo recebeu o Zled Bomb que foi pouco efetivo e recebeu o Poison também bom o que eu posso fazer contra essa Auroros agora se ela me atacar com um golpe de gelo vai causar aliás vai derrotar a Vaio Plume não acredito que eu vá segurar a um golpe posso trazer o Gigalith para segurar o golpe acho que é isso mesmo que eu vou fazer vou salvar a Vaio Plume ainda vou trazer o Gigalith para enfrentá-la ele me atacou com um Avalanche causou pouquíssimo dano contra o Gigalith Avalanche é um golpe de prioridade baixa então eu poderia ter usado um Sunny Day sem problemas não acredito que a Vaio Plume cairia para o Avalanche e será que eu arrisco um Curse agora se bem que se ele trouxer o Torterra ele vai ter vantagem na velocidade e provavelmente vai derrotar o Gigalith bom vou usar um Earthquake mesmo vamos ver o que eu faço ele me atacou com Earthquake eu contra-ataquei ele com Earthquake e derrotei a Auroros e ok perfeito é capaz de eu vencer esse combate ainda mas analisando a equipe do adversário ele não era lá muito experiente também bom Gigalith você vai ter vantagem na velocidade? quase que definitivamente não se eu usar um Rock Slide eu consigo colocar um Fim no Avalanche ele provavelmente vai me utilizar um Earthquake Vaio Plume teria vantagem na velocidade contra ele mas eu só tenho Slide Bomb bom vamos lá Vaio Plume só vez entrar na batalha mais uma vez ele me atacou com Earthquake sobrevivi com 4% de vida recuperei um pouco com Black Sludge e acho que o Sludge Bomb agora deve ser o suficiente para colocar um Fim nesse Avalanche ou causar um dano em qualquer outro Pokémon que ele traga na troca poderia arriscar um Sunny Day então trago a Nine Tays para tentar dar um Sweep na equipe dele já que o meu Fire Emethrower vai ter 50% a mais de dano e acho que é isso mesmo que eu vou fazer Sunny Day em ação ele me contra-atacou com o Blizzard que errou acho que o Sol não tem influência nenhuma no dano do Blizzard mas isso já me foi bem bom ok hora de contratar com o Avalanche com o Sludge Bomb coloquei um Fim nele acho que eu devia ter aproveitado para usar o meu Synthesis infelizmente não fiz isso e ele trouxe o Scyther para me enfrentar então vamos lá um novo Sludge Bomb contra o Scyther será que a Nine Tays tem vantagem na velocidade contra o Scyther acho que não what? vai o Plume ajudou primeiro com o Scyther então esse Scyther tem foco ah se bem que eu tenho Clorofil durante todo o combate eu esqueci da Clorofila dá vai o Plume ok bom então vamos enfrentar o Scyther agora com o que eu tenho ainda posso trazer o Giga Leap que vai resistir a qualquer golpe do Scyther vai forçar um Switch do adversário e causar um bom dano em quem ele trouxer se bem que causaria um bom dano apenas na Quadile vou trazer a Nine Tays mesmo vamos lá Nine Tays em campo meu Flamethrower vai causar um bom dano contra qualquer Pokémon dele e é isso aí é a hora do show Capricorn pensando ainda recebeu o Flamethrower da Nine Tays então eu tinha vantagem na velocidade é porque o Scyther dele não tinha foco em velocidade também então mesmo se ele tivesse me batido não causaria muito dano um Flamethrower agora contra o Tortera vai colocar um pin nele para ele trazer o Cradilly logo em seguida e eu vou colocar um pin no Cradilly também mesmo agora sem o Sol acho que eu devo conseguir colocar um pin nele um novo Flamethrower bom o dano não vai ser super efetivo então não foi o suficiente para derrotar a Cradilly ela me contratagou com o Consent Power mas o próprio Poison mesmo derrotou a Cradilly já que era um Poison comum e não um Toxic e eu até não lembro de ter visto se o adversário passado falou GG bom que seja esse não falou e acho que por hoje é isso aí pessoal eu sofri bastante para criar essa equipe de Sol está longe de ficar boa como vocês viram talvez no Tier PU eu me saio um pouco melhor com ela colocando a Bellson no lugar da Vaio Plume e a dica do dia é simplesmente não faça uma equipe de Sol porque ela não vale a pena e é isso aí pessoal até a próxima se vocês gostaram deem um like no vídeo se inscrevam no canal compartilhem os vídeos para ajudar o canal a crescer entrem em contato através da página no Facebook inscrevam-se também no Twitch para acompanhar os combates live e eu aceito as desafiantes toda quinta-feira em um post através do grupo Mega Jam do Facebook e isso é tudo pessoal